Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos reagir à música ginga da Isa. Vocês pediram-me tanto, só que eu não consegui gravar logo, por isso... O que é que é que eu não consegui gravar? Little one, I don't want to admit to something If all it's gonna cause is pain E vamos lá pra reação Se eu não vou parar Porque o vídeo vai ficar Bué da grande e vai estourar Daísa Jing Não faço ideia, nunca vi Não faço ideia o que é que vai ser Participação especial rim com sapiência Que estúpido Sou mesmo burro Agora podem dizer que eu sou burro Agora podem dizer porque eu esqueci muito Para o ecrã gravar Já está a gravar, vamos pôr em grande E vamos ter que começar de novo Bora lá Segue a cidade para viver Muita, cair e crescer Isto é que uma tribo Eu não sei o que vai ser Sem arrear ou se render Tem que defender Observar e absorver Com fé no amor, no bem O que quer dizer ginga? Ginga é mar, ato ou efeito de gingar Maneio do corpo, tranjeito É da capoeira Ginga é o movimento básico da capoeira Ginga é o movimento básico da capoeira Ah, que o ginga é ela dançar e mexer Deixei Deixei Deixar o song Levar Se liga, pega a visão Do coração Que a vida não pode parar A vida não pode parar Vamos gingar, gingar Não, a música não é assim Não, vamos ouvir Na roda e ginga Ginga Ah, ah, ah Entra na roda e ginga Ginga Ah, ah, ah Ah Se entrou na roda vai ter que jogar Pra se manter de pé Você vai ter que dançar Ah, se entrou na roda Vou ter que gingar Vai ter que dançar Até não parar Não, até parar porque está cansada Na roda e ginga Ginga Fé na sua mandinga Na roda e ginga Seu assunto é meter dança Já larguei na pole A cintura que destrava Nem se desenrole O corpo desenrolado Não é rocambole Seu plano já foi bolado Quero que rebole Ah, rebole Rebola Tem que sempre ter uma rebola Ginga Vamos dançar A cintura male, 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 male Se ela me chamar pra dança Claro que eu topo Tá mudando dole, gole, 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 gole Uma monta na cintura e a outra no copo Vem Ah, pois Se ela me chamar da dança Eu vou ter que dançar Vai ter que dançar Vai ter que gingar Vem Dançar Brilhar Deixar o som guiar Já larguei Vem Se liga, pega Ah, pois Vai ter que dançar Deixar o... A música Guiar Eu não sei o que se está a passar Visão do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e xinga Xinga Ah, 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 ah Entra na roda e xinga Xinga Ah, 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 ah Se entra na roda vai ter que jogar Se entra na roda vai ter que jogar Vai ter que rebolar Vai ter que rebolar Vai ter que mexer Ah, 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 ah Esquece-me dos fones Tenho que pôr os fones outra vez Uma pessoa começa-se a descontrolar Eu não sei o que se está a passar Eu não sei o que se passa Eu fico maluco Fico maluco com estas coisas Ai, ai Começo a dançar aqui Porque hoje está muito calor aqui Inglaterra é incrível Mas hoje em... Inglaterra Hoje em Inglaterra estão Vocês nem vão acreditar Nem vão acreditar quanto é que estão Vamos ver se vocês conseguem ver Estão 20 graus em Inglaterra Isto é temperatura recorde Temperatura recorde Isto está tudo maluco Por isso é que eu já estou com calor com a suete Vambora Vamo ginga Sem vulgariza Pra sua camisa Sem economiza Pode avisa Firme a gente pisa Pesadão, down, down No estilo Isa Ah, pesadão, down Do estilo Isa Agora você vai ter que Gingar Gingar Vai ter que dançar É rebolar E mexer Nem mesmo o céu é o limite Foco no trabalho Muito mais que o palpite Tudo que te prende É melhor que é beat A música liberta E eu te faço o convite Ele disse uma coisa muito fixe Agora a música liberta É verdade Nós ficamos todos malucos Com a música Entra na roda E ginga Ginga Entra na roda E ginga Ginga Ah, 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 ah Se entrou na roda Vai ter que jogar Vai se manter de pé Você vai ter que dançar Ah, se me tem de pé Você tem que dançar Você vai ter que dançar E o limão está maluca Está maluco Na roda é ginga Ginga Ai, ai Fé na sua mandinga Na roda é ginga Na roda é ginga Se você não quer Não sei o que Se vai passar Estou cheio de calor Estou cheio de calor Estou cheio de calor Muito bem Na roda é ginga Ginga Se você entrou na roda Vai ter que dançar Para se manter de pé Você vai ter que rebolar E uma pessoa Fica maluca Pessoal, espero que tenham gostado Da reação Eu gostei muito da música Está muito divertida mesmo Não tinha ouvido ainda Vocês devem pensar Ele começa logo a dançar Como é que ele nunca ouviu a música É verdade Eu nunca ouvi a música Só que eu gosto muito de música Então eu percebo logo ali Tipo o ritmo E como é que o refrão vai ser Eu percebi logo Eu percebi logo Espero que tenham gostado E... Até o próximo vídeo, não é? E... Sejam felizes Não... Não... Não sejam frustrados Nem... Nem... Tristes Porque nós temos que ser felizes A vida tem que ser levada com alegria Pá Alegria Se querem mais vídeos Digam aí nos comentários Que músicas é que querem Eu tenho feito músicas Que vocês gostam muito Músicas assim Mais antigas Mas que vocês gostam muito Por isso Se vocês quiserem músicas dessas Digam aí nos comentários E eu vou ver Quais são as músicas Que vocês mais querem E acho que... É isso É isso É isso Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Sou um bocado maluco É verdade Quero Não Não Eu vou